Falamos no serviço. Falamos no compromisso. É necessário que todos nós entendamos que cada pessoa tem o seu curado aqui na igreja. Todos têm que nos cuidar. E um lugar bem especial. Um lugar que está. Se você não ocupar o seu lugar primeiro, a conta é com a sua. Entendeu? É necessário que cada um detalhe descubra o seu lugar e o público. E quando eu falo tudo isso, eu falo o meu lugar porque não é sedado de marcos. Infelizmente, a pessoa que pensa sobre o meu lugar e a igreja, porque quando eu sinto, e onde eu sinto, porque vai acontecer nada. Não é esse lugar que eu encontro. Não é esse lugar que eu te falo lá. Não é esse. Porque eu estava no fundo, quando você estava no outro lado, não me interessa. Mas agora, o lugar que eu encontro lá dentro da igreja, o meu dirigente. O meu serviço. Em que eu me perco? O meu serviço. E o meu serviço. Muita beleza já tem que começar a descobrir coisas úteis e inúteis. Enquanto esquecemos a coisa mais afastada. o cozinheiro o cozinheiro as pessoas que trabalham na cozinha fazem um trabalho com uma plástica na igreja você se jantar você se jantar não é? a mena já estava ou já voltou? o que é a mena para você trabalhar? já está então quase tudo que não estamos preparados estamos preparados é para amanhã obede aquela comida que vai ser igual aquelas bênçãos não sejam preparadas as pessoas vamos supor que eu vejo um jantar daqui assim que a missa tem vida a gente tem medo de dirigir a votar para o salão e vamos entre as bênçãos animados e foram as pessoas que acabaram aqui do lado, mas foram outros e eles exerceram e eles exerceram com o salão animaram as bênçãos prepararam um município para que nós ficássemos a vontade e nos sentíssemos cheio da mente e até as pessoas que arrumam as bênçãos que viram ao salão fazem todas as coisas não são mais importantes do que aquela pessoa que está cozinhando no salão e aquela pessoa que estava cozinhando não é mais importante do que aquela pessoa que virou ao chão no salão e aquela pessoa que virou ao chão no salão muito mais importante do que aquela pessoa que levava as pifadas contra os banheiros que exercer cada um deve exercer o seu ministério e exercer de uma maneira perfeita colocando na sua cabeça que o bem a unha da mão não é mais importante do que a unha do meu pé e é necessário de cada um negócio cuidem e tratem bem dos membros de São Paulo embora os três as unhas dos três não apareçam não significa quando você anda deslaceradamente não pinte mais não organiza não organiza não organiza não tudo é importante na vida pessoa que trabalha na empresa embora não apareça não vai sair do meu pé não é importante pessoa que trabalha na mansão no dia que vai fazer paixas é tão importante não é uma mulher que fez não é uma pessoa que te mata no irmão é tão importante quando a pessoa que vai fazer paixas pessoa que toca a cavaíria é tão importante quando a pessoa que pega naquela seta e vai para a mulher que você toma todos nós somos informados todos nós precisamos todos nos outros nós não podemos viver mais dentro da unidade a linguagem que a primeira que vamos trazer aqui ao rosto é a linguagem da unidade havia muitos outros vinhos de vários páticos da região gregos da Frinja da Capagócia de Jerusalém da Grécia da Líbia todo mundo entendia a linguagem dos apóstolos porque? porque os apóstolos cheios de Espíritos santos estavam a falar a linguagem do apóstolo a linguagem da reconciliação a linguagem do perdão a linguagem aproxima as pessoas das humanidades que afastam há problemas há onde há pessoas há sempre problemas a minha mãe sempre me dizia assim onde há boas onde há boas águas assim como usadas uma da outra há sempre lixas quando sofre ao vento as águas não se possam não se rastaram uma da outra e isso elas passam uma da outra doido mentes diferentes pensamentos diferentes mas esses pensamentos diferentes essa maneira diferente de trabalhar não nos derram as palavras por contrário a graça do outro tempo a capacidade do outro tempo o dom a habilidade do outro tempo não é uma chance por exemplo meu padre não é uma chance que eu dê para alguém uma responsabilidade não é uma chance que eu não consigo fazer isso faça comigo é uma idade também reconhecer os valores que os outros dêem e colocá-los à disposição da comunidade eu os crentes sabem o que nos vai falar no dia de hoje inclusive os homens ficaram em uma roupa admirados no meio que é possível que todos nós vistos em várias partes do mundo conseguimos entender os discípulos cada uma da sua própria língua qual é o povo? qual é a nação que não tem o conceito de abrir? todo mundo cada um escreve o amor que são gente da sua maneira então é necessário que nós entendamos de uma vez por todas que a festa de Pentecostes se de um lado encerra a vida de Jesus entre nós a obra da salvação terminou se concluir no dia de Pentecostes do outro lado a festa de Pentecostes nos abre as portas para que agora nós podemos que nos dizem é nosso tempo de produzir os cultos começamos no tempo comum hoje encerramos as festividades da Páscoa vamos apagar o símbolo mas calma e começa o nosso tempo agora o símbolo mas calma deve estar aceso no coração de cada um dos agora é necessário que cada um dos seja o Cristo vivo partilhado para os outros agora é necessário que cada um dos seja o Pão partilhado para os outros agora você precisa saber você precisa se perguntar que tipo de Pão você vai dar para o outro que tipo de Pão você é existe o Pão bom? que Pão ruim que tipo de Pão você é 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 que tipo de Pão desculpa o tipo de Pão que você é se você se descobrir e achar que o seu Pão é errado há possibilidade de ser errado porque com Jesus e damos uma salvação tudo pode ser é uma Pão se você descobrir que a flor que você é é uma flor que você pode gerar não se esqueça tudo é possível para quem crê em Deus